Todo fã do rock e metal sabe o mínimo da história das bandas, e o quanto é triste ver o membro sair. E isso não é novidade, pois vivem tendo um ou mais membros fundadores saírem, e aqui estão algumas bandas na ativa sem nenhum fundador. No Sepultura, o baterista Igor Cavalera, que esteve na banda de 84 a 2006, foi o último fundador a deixar a banda. Já no Yes, o baixista Chris Cryer formou a banda em 68, e saiu em maio de 2015, por ter sido diagnosticado com leucemia, e infelizmente faleceu aos 67 anos, em junho do mesmo ano, por complicações da doença. Queen Flames teve seu último membro fundador, o Yespa Strombled, como baterista de 1990 a 1995, e guitarrista de 1994 a 2010. No Strato Ovarios, seu último membro fundador a deixar a banda foi o baterista Tuomo Lassila, que saiu em 1995. Conhece outras bandas na ativa sem nenhum membro fundador? Comenta aí, cega nebulosa, e na Strato até aqui, pegamos a Roy The Hell!